Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento, por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança, com o pé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Lula lá, brilha a nossa estrela, lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade, lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade, pra sorrir e brilha a nossa estrela. Lula lá, brilha a nossa estrela, lula lá, renasce a esperança. Lula lá, com dignidade, lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade, pra sorrir e brilha a nossa estrela. Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, brilha a nossa estrela, lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade, lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade, pra sorrir e brilha a nossa estrela. Lula lá, brilha a nossa estrela. Legenda Adriana Zanotto